Caio, enquanto está perto, neste momento eu quero convidar o seu pessoal, eu quero convidar o seu pessoal, eu quero convidar o seu pessoal. Pare um pouco em meio ao corre-corre da vida e pense bem sério como será seu final. Não pode ser igual àquele que surge na tela, parece bonito, mas tudo é mera ilusão. Olhe pra dentro de você e veja o quanto precisa de paz, de paz. Posso dizer com certeza, no mundo em que vives, não a encontrarás, porque esta paz só há em Jesus. Ele é a luz, a luz, a luz que chama. Mas só pode entender, quem parar de correr, para ouvir o seu nome. Só pode entender, quem parar de correr, para ouvir Jesus. Pare um pouco em meio ao corre-corre da vida e pense bem sério como será seu final. Não pode ser igual àquele que surge na tela. Parece tão bonito, mas tudo é mera ilusão. Olhe pra dentro de você e veja o quanto precisa de paz, de paz. Posso dizer com certeza, no mundo em que vives, não encontrarás, porque esta paz só há em Jesus. Oh, faz em Jesus. Escute Jesus, 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 te ama. Ele é a luz, a luz, a luz que chama. Ele é a luz, a luz que chama. A luz, a luz, a luz que chama. Mas só pode entender, quem parar de correr, para ouvir o seu nome. Jesus, Jesus, só pode entender, quem parar de correr, para ouvir o seu nome. Só pode entender, quem parar de correr, para ouvir o seu nome. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.